Confesso que eu tô sem palavras. Muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard, do Bovic. Tá aqui no meu Instagram, me segue lá e eu faço o vídeo de react. E o vídeo de react de hoje é mais um vídeo de react a pedidos. E dessa vez é Larissa Manoela. Eu nunca reagi em um clipe da Larissa Manoela. Nunca vi um clipe da Larissa Manoela, pra ser bem sério. Junto com a MC Zaki, da música Tenho o Poder. Tô muito curioso pra saber o que traz. Eu sei que eu acho que é funk por causa do comentário, então bora ler o comentário. O comentário ali foi do Lobo. Um beijo, Lobo. Muito obrigada por me acompanhar e por deixar seu comentário. Ele disse o seguinte. Faz react do novo clipe Tenho o Poder, Larissa, Fritch MC Zaki. Ela está na transição pro pop funk, o comeback. Transição, pop funk, comeback. Na mesma frase, eu acho tudo. Vamos lá, Lobo. Vamos assistir. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajuda nessa. Deixa o seu like se você gosta de vídeo react. E também o comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Ó, pelo visto, faz um mês que o clipe foi lançado e tem 1,4 milhões de visualizações. Bora. É ao vivo? Tenho o Poder. Olha, vou ser sincero, hein, galera. O Auto-Tune. É, a letra é bem de pop funk mesmo. Não. Essas transições eu acho bem legal, mas não gostei muito do visual, não. Não gostei porque parece que ela está interpretando alguém que não é ela, tá ligado? Não acho tão legal isso, não. Mas também não a conheço, né, gente? É que ela é a Cris, né, que eu sei. Eles estão fingindo que tem uma plateia ali porque a plateia não aparece. Tipo, e ela não vai no chão. Não achei que fez sentido não, gente. Cadê a plateia? Eu deixo, Valença. Cadê a fuck plateia? Gente, não gostei. Eu gosto desse flow que o Zach faz. Tá, a look ali é a plateia. Confesso que eu estou sem palavras. Ai, tem plateia, apareceu. I'm sorry. Eu não sei se é porque eu não gosto muito dela, da Laísa Emanuela. Por quê? Não gostava da... Como era o papel que ela fazia? Maria Joaquina. Nunca gostei da Maria Joaquina, entendeu? Eu sei que era um papel dela, mas sabe? Um papel tão... Aquela. Tô brincando, mas realmente eu não sou muito pá com ela. Mas admiro que eu acho ela muito bonita, acho ela talentosa como atriz. Eu acho babado. Só que, hum, gostei. Primeiro que, tipo assim, não gostei do look. Como eu disse, não conversa muito com o que eu já vi ela vestindo. O Zach também tava bem fraco, o look dele. O clipe achei escuro. Legal aquela transição em primeiro momento. Eles ficam repetindo até o fim do clipe. Escuro. Não tinha um entrosamento, sabe? Os looks dos dançarinos estavam de uma outra cor. Tipo, quem sou eu, gente, pra estar falando uma coisa dessas? Aquelas. Mas enfim, eu sempre dou uma opinião aqui em todos os vídeos. Não vou deixar de dar uma opinião se eu também não curti muito. Enfim, achei o alto tudo um pouco batido, tá ligado? Não gostei. Agora me diz você o que achou de Larissa Emanuela junto com a Missisaki na música Tem o Poder. Nessa transição aí dela pro pop funk. Deixa aqui esse comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. E te convido pra assistir outros vídeos aqui no meu canal. Tem um pouco de todos os tipos musicais. Como eu faço vídeo a pedidos. Então, realmente tem um pouco de tudo. Pode ser que alguma coisa você goste, alguma coisa você não gosta. Mas não vai notar. Não esquece também de se inscrever e deixar o like. Até mais!